Aleluia, glória a Deus, que eu já recebi do céu, viu, e a presença do Senhor está grande neste lugar. Aleluia, glória a Deus, eu quero deixar para a meditação da igreja, aleluia, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Adore a Ele, irmão Jesus, eu não sei como é que você está, mas se levante, aleluia, dê só um passo e deixe que Jesus faça o beijo, aleluia, dê só um passo, siga, levante, faça igual Jó fez. Ele viu que tudo tinha se acabado, aleluia, mas Ele se levantou, aleluia, e adorou, aleluia, e você muitas vezes não está entendendo. Aleluia, 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 mas adore nesse momento, porque Ele é grande, Ele é soberano, e Ele sabe o que é bom para mim e para você. Amém? Se souber louva comigo, adore Ele nessa noite, aleluia, porque é o grande, Ele me conhece e te conhece. Aleluia. Glória a Deus, Ele tem o controle de tudo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a idade do meu Deus, seu aniversário de data é? Que carro Ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade Ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio Qual o nome do seu professor Ele ensinou a tonuia Que em direito é muito mais que bacharel Na palma das mãos, traseais a voz do mar E chama pelo nome cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém É longe tudo que tudo ele tem Não aceita soberba e preconceito Ele faz vencer É dono do ouro e da praça do Deus É inambulável no tamanho do meu Deus Ele não veio e ele é o próprio poder Por isso a glória é dele O domínio é dele O grande é que é ele É tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele É tudo dele Estou aqui por ele Eu vim louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele Aleluia Glória a Deus Tudo está no controle do Senhor Aleluia Tudo, aleluia A perdição dele Vim com a vida Glória a Deus Ele é tão Ele é soberano Aleluia Não adianta você Derei que vai encamadar Glória a Deus Não, ele não dá a sua glória Amém Ele é remonte de tudo E tudo ele tem Não aceita souber Vai o pré-potente Ele faz desejo Ele é o mundo ouro E da prata Tudo é seu É incalculável no tamanho do meu Deus Ele não veio e ele é o próprio poder Amor e sua glória é dele O domínio é dele O Deus é que é ele É tudo dele É por ele É pra ele É pra ele É tudo dele Estou aqui por ele Eu me louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele O Deus é que é ele O domínio é dele O grande é que é ele É tudo dele É por ele É pra ele É pra ele É tudo dele Estou aqui por ele Eu me louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele Glória a Deus Abençoe Agradecer a oportunidade Glória a Deus Amém